Olha, foi isso mesmo, viu? Mais de 80 bois que estavam dentro do curral de um leilão morreram após serem eletrocutados por um cabo de alta tensão. Esse caso aconteceu nesta terça-feira em Bom Jesus do Tocantins, na região central do estado, e o prejuízo é de mais de 200 mil reais. De acordo com os responsáveis pelos animais, o cabo da rede de energia se rompeu e caiu próximo ao curral com bois da raça Nelore, Senepol e Tabapuã. O valor do prejuízo também envolve equipamentos eletrônicos. Até a noite de terça-feira, os donos da empresa de leilão não tinham um número fechado de animais mortos, já que alguns ainda apresentavam sequelas e também poderiam morrer. Além do prejuízo, a empresa também lamentou o abalo emocional das pessoas que presenciaram a morte dos animais, que aconteceu logo após a finalização do leilão. Uma equipe da Agência de Defesa Agropecuária, a ADAPEC, foi chamada para analisar a situação. E dois veterinários constataram a morte dos animais. Segundo a ADAPEC, o leilão está devidamente registrado e possui responsável técnico. Os corpos dos animais foram levados para o aterro sanitário de Bom Jesus e enterrados durante a tarde. Quando a gente tiver um número exato dessas mortes, nós voltamos a entrar por aqui e contar mais novidades para vocês. Volto com você no estúdio. Obrigado. Obrigado.